Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lionlight 2 No vídeo de hoje, fique tranquilo, sem spoilers, porque vai ser um vídeo de exploração A gente fez um vídeo de exploração na primeira região da cidade, do jogo, né? A primeira região, ela fica aqui em cima, tá? Nessa regiãozinha aqui, você começa, se não me engano aqui em Hauntfield, em Trinity, a gente fica meio que por essa região aqui, né? Tanto que você vê que essa área aqui eu nem dominei e tudo mais, muita coisa aconteceu, muita história, mais ou menos aí, eu diria que umas... Bom, 4 episódios de Patifex, mais ou menos aí, 15 horinhas de jogo, contando um pouquinho das secundárias, talvez lá pra quase 17 horinhas de jogo, certo? Depois de um certo momento, você vem para este lugar aqui, que é o centro da cidade, certo? E do centro, quando você dá um zoom out, a gente já consegue ver aí que a gente tem... Diferente daqui, a gente tem uma, duas, três, quatro regiões, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito regiões pra explorar Eu ainda não sei porque esse mapa é tão grande e tal, muitas dúvidas com relação a isso, tem muito espaço, não sei se eles usam tudo isso Mas uma coisa é fato, meus queridos, isso aqui é grande demais, além de ser muito grande, é muito vertical Naquele primeiro vídeo eu conversei, né? Esse jogo tem 500 horas, né? Então são 20 horas de história, 80 horas com as sidequests e 500 horas de exploração E, mano, não tava muito claro pra mim de onde a gente ia tirar 500 horas de exploração naquele mapa Mas agora tá, mano, a verticalidade desse jogo está simplesmente assustadora A gente pode ir, só pra você ter uma noção, daquele prédio ali, a gente pode ir naquele terraço A gente pode ir naquele andar, naquele andar, naquele andar, naquele andar Olha, todos os caminhos de subir e tudo mais, até, obviamente, o chão, que é totalmente explorável e preenchido, tá? Vocês vão ver bastante rapéis aqui na minha cidade, né? Rapéis, rapéis Todo vídeo de Dying Light tá tendo dúvidas de português Mas, mano, esses rapéis, rapéis é por causa das minhas decisões na campanha Quando você chegar aí, você vai entender, eu não vou falar muito mais do que isso Enfim, se você quiser, inclusive, acompanhar a história Eu tô fazendo o Patflix aqui no YouTube principal, tá? O Patflix é o quê? As principais missões, vídeos longos, cortes no que é desnecessário Tá de qualidade excelente o Patflix aqui do Dying Light 2 no canal principal Eu vou deixar o link aí no topo da descrição Esse vídeo não é parte do Patflix, o Patflix é só a campanha Já lá no canal de lives, o canal do Patflix Lives que fica aí na descrição sempre Aí tem todos os cortes da live Ou seja, cada um dos detalhes, cada conversa com o chat Se você quiser, de fato, uma experiência mais imersiva, ainda mais profunda, o canal de lives tem isso Bom, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver, a gente vai explorar um pouco da região da cidade Eu tô aqui num centro, eu não vi nada aqui pelo cais Eu não vi nada em Garrison A minha missão é em New Dawn, então New Dawn eu não vou, tá? A gente vai, de fato, focar nessa região aqui Então, por exemplo, já vamos marcar um dos lugares aqui que tem aqui perto Deixa eu ver aonde que é esse pico que eu marquei Ah tá, é ali embaixo E aí, vamos lá Bom, várias mecânicas foram introduzidas Algumas muito legais, algumas que fazem realmente diferença Algumas que não fazem tanta diferença Das que fazem muita diferença, vocês já devem ter visto em alguns trailers Essa que eu vou mostrar aqui agora pra vocês O Paraglide Paraglide? Tá certo? Não sei como é que chama Ai, minha barra de stamina eu calculei mal Deu certo Bom, você tem, conforme você pula com ele Eu tentei manipular pra ir o mais longe possível Não dá pra ir tão longe não Resumidamente, se você aperta pra cima o W ou pra cima no seu analógico Você vai mais rápido e mais pra baixo Você aperta pra baixo, você vai mais devagar Ou S Você vai mais devagar e mais plano Excelente ferramenta de exploração Por vários motivos O primeiro dela é que você pode, de fato, descer de lugares muito mais altos agora Sem se preocupar em tomar dano Mas tem uma parada muito legal Que é esse treco daqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês É o bagulho de ar E ele te joga pra cima E ele recupera a sua barra de vigor Vocês podem ver que a barra de vigor vai caindo E se a sua barra de vigor zerar enquanto você estiver voando nessa bagaça Você vai cair Sim, cair diretamente reto pro chão e vai morrer É isso que vai acontecer Então você tem que saber, meio, se planejar pra não se lascar Mano, olha aqui, ó Pulei num prédinho, desse prédinho bem alto Que tem terraço, que tem terra E, mano, olha o tanto de coisa aqui Tanto de bicho, tanto de zumbi Gaveta pra explorar Mano, o bagulho aqui é uma loucura Bom, como eu falei, a gente vai, então, nesse vídeo explorar um pouquinho Eu já tenho algumas melhorias de skill de parkour, tá? Então, caso você esteja começando no seu jogo aí E, pô, Patifio, eu não tenho esse movimento e tal Normal, provavelmente é porque eu fiz algum dos upgrades Me perguntam, inclusive, se vocês gostariam de ver mais sobre os upgrades e tudo mais, né? Saíram bastante reviews na mídia, num geral Teve uma galera que adorou o jogo Eu sou uma das pessoas que gostou bastante Eu sou muito fácil de agradar É quando eu não gosto, eu não trago nada do jogo, né? Tipo, mas tem o pessoal que não gostou, tá? Então, isso também fez uma galera aí Questionar bastante aí algumas coisas sobre o jogo, né? Se realmente é um bom jogo e tudo mais E, de fato, eu acho que é um daqueles clássicos jogos que Mano, vai ter gente que, pô Aliás, como tudo, né? Mas vai ter a galera que não vai gostar e Mano, vai rolar o tipo assim, mano, não compre Vai ter a galera que vai falar, pô, é bom pra caralho Enfim, então Vai muito de gosto Eu acho que você tem que ver a galera jogando, né? Ver alguém jogando Então, você tá vendo meu vídeo já pensando em comprar? Já é um ponto muito positivo, porque Mano, você já tá ligado meio que você quer o jogo Mas você tá tendo certeza Então, eu recomendo que você veja o máximo de pessoas possíveis Vai te ajudar bastante Eu venho curtindo bastante a história Eu venho curtindo bastante os detalhes do game Tem bastante amigo meu que tá gostando também Então, enfim, né? Vai de cada um de novo, né? Gosto é que nem embriou Bom, já chegamos aqui nesse lugar Eu acho que é comboio militar Pelo que eu imagino desse pico aqui Então, já que é isso mesmo Comboio militar Cara, eu já vou Dar aquela aqui, ó Ó, se liga, ó A gente vai jogar aquilo ali Será que vai atrair uns? Atraiu vários Atraiu vários Só não atraiu o grandão, né? Mas ele ficou meio puto com barulho, sim Não dá pra negar Sacar fogo numa galera Eu acho que ele tá vindo atrás de mim Mano, não vou arriscar muito, não Comboio militar aqui vai ser legal Que vai me dar uns upgrades maneiros Ai, peraí Agora que eu acabei de aprender um golpe novo Ó Tem Só esmagadinha na cabeça Eu vou ter que matar todos aqui Opa Calma aí, amigão Vem sem pressa Eu vou saber que uma hora ia entrar um crítico, mano Nossa Tinha óleo no chão Levou geral ali, hein Machucou bem Eu tô upando mais parkour do que combate no meu jogo Ai Caralho, burrão Fui pro lugar errado Não dá pra pegar Oh, devia dar pra recuperar a lança, né, mano Calma aí Opa Calma que ele tá bravo Out Tum Cabecinha explodiu Volta aqui pra cima Fala o seguinte, ó Ei Caralho, ele ficou bravo Porque eu dei um chutinho na nuca dele E não fez nada Foi Eu preciso fazer uns upgrades brabos nos meus equipamentos Meus equipamentos ainda estão um pouco fracos Minha arma vai de base, hein Que merda Ainda bem que eu tô com outras armas preparadas aqui Vamos fazer barulho também pra atrair esses que estão escondidos Essa lança Isso Cadê o grandão? Cadê meu amigo grandão? Errei Será que conseguiu parar essa lança ou já era? Já era Tá lá Bom, machuquei um pouquinho, hein, mano Mais do que eu gostaria, inclusive Agora trocar de arma Hum Cara, o negócio é que esses caras Esses grandão aí Dá pra você, tipo, dibrar eles o suficiente Pra não precisar matar eles Tá ligado? Agora eu acertei, pô Vambora Ok Ok, mais um tanquinho Dá uma câncer nele Dá mais tranquila Fiz cagada Ai Dá aquela curinha Show Hum Motolove nele Deixa eu ver se eu tenho bomba Eu tô sem bomba Deixa eu criar umas bombinhas Uma minazinha aqui Puta, pior que eu tô sem enfiação, hein, mano Não vou criar, não Ah, eu tô de arco, velho Oh, até agora eu não testei o arco Deixa eu trocar a marreta pelo meu arco Aqui, ó E eu não testei o arco até agora, mano Vamos ver como é que é essa história do arco É assim Incrível Incrível não é, né? Será que eu consigo mudar a flecha do arco? Pô, como é que será que funciona isso aí? Pô, tô com 95 flechas, mas é bom É, podia ser mais legal Talvez o meu arco seja fraco, né? Também tem isso também Aí eu tô Pô, mas é muito fraco, né? Olha Beleza Talvez a distância Talvez depois eu consiga upgrades Mas a princípio a coisa tá louca, hein Ó Cai, bicho Pô, eu não posso recuperar minhas flechas, será? Não posso Caraca, odiei o arco a princípio Ok, depois a gente pode testar o arco melhor É, uma coisa que inclusive o pessoal tá reclamando É sobre as armas Mano, eu vou fazer um vídeo depois Falar sobre as reclamações da galera Eu acho que seria legal a gente conversar sobre Sobre o que a galera tá pontuando no geral, tá ligado? É, porque eu acho que quanto mais as críticas ficam divididas assim Que nem elas estão É, mais o pessoal tem dúvidas, né? Se, pô, mas e aí? Vale, não vale? Eita, mas taquei fogo no grandão Vou pegar fogo no grandão Vai tomar um flechão Vem na boca, vacilão É o bem de eu trocar A trocar a flecha, né? Ainda tô um pouco frustrado com isso Não é possível, né? Porque eu tenho outra Aqui, ó Seta de besta Flecha e flecha É, é só isso Vamos, grandão Ele é bem lento Ele é bem lento Ele é bem lento Bem lento Relaxa, relaxa, chat Relaxa Relaxa, senão não encaixa Chama Beleza E a gente vai pegar aqui o comboio Mano Essa atividadezinha aqui De... Sete minutos Muito loot Itens e tudo mais Mano É uma das Muitas atividades que tem no jogo É aquilo, mano Eu tenho um pouco de medo Da... Aquela promessa de 500 horas de jogo Mano Eu tô ligado A comunidade da Enlight vai jogar Os caras são A galera joga os da Enlight antiga até hoje Assim É uma galera muito apaixonada Tá ligado? Esse é o papo E eu sei disso Então eu acho que essa galera Vai se deleitar 500 horas, tá? Acho mesmo Aqueles que estranharam muito do primeiro jogo pra esse Talvez não Talvez a decepção ainda seja maior Mas... Mas eu acho que tipo É o tipo de coisa que a gente pode ver aqui no game É que... É uma... É uma engine muito boa, né? Então... De questão de conflitos De questão de... Aleatoriedades De questão de movimentação É óbvio É claro que o jogo tem muito onde melhorar Nesse quesito de exploração mesmo É... Eu tô com medo de algumas coisas Por exemplo, repetição A chance de ser repetitiva É muito alta mesmo É... Por exemplo, na questão de armas, né? Quer dizer Quanto... Quanto... Quantas modificações de armas A gente vai considerar, tá ligado? Não sei, mano Muita coisa a se levar Assim Mas, mano A princípio Tá muito gostosinho É... Tá muito gostosinho De explorar Como vocês estão vendo Eu fiz uma exploração no baixo Agora eu vou tentar fazer uma no alto Depois Bastante loot O dinheiro tá indo embora, mano Eu acumulei muito dinheiro Falei Caraca, tô rico Um abraço, mano O que você tá fazendo aqui? Que isso? Que isso? Que isso? Caraca, eu pedi alguma coisa, velho Os zumbis... Puta, pior que ver esses de horda Que correm Eles são chatão, mano Tô dando muito pouco crítico, mano Ah, esse é o que tem magia Pode ir pá Por isso tô dando pouco crítico Eita, caralho Boa briga Será que o tanque tem alguma coisa pra explorar? Eu acho que não, né? Tem sim Olha aí, rapaz Caralho Eu não fazia ideia, hein, mano Rações... Mano, isso aqui vale uma grana Eu acho que cada um desses vale duzentinho, mano É um bom dinheiro É um bom dinheiro Então foram os dois carros e o tanque de guerra Eu acho que é isso aí que temos pra lutear nesse momento Nessa região, certo? Mas vamos seguir explorando aí Porque o bagulho é louco E não pode parar Hum, esses negócios aqui sempre tem uns bagulho da hora também, hein Ai, caralho me farpado, caralho Mas eu consigo subir por aqui, será? Por aqui não vai não, né? Vou subir por aqui A gente já vai pegar mais uma missãozinha Alguma coisinha pra pegar Ai, caraca Eu pensei que não ia, mano Boa Boa, que aí tem bom Opa, umas arminhas, umas coisinhas Não tinha nada demais aqui, não O combo militar ali eu já limpei E agora eu tô pelo menos num lugar mais alto aqui Vamos ver... Beleza, recupera Eu vou subir e a gente vai decidir qual que vai ser o próximo lugar, hein, mano Eu acho muito massa entrar nos prédios, mano E passar dos andar pra andar assim Tá cheio de zumbi, tá ligado Ah, amigo Deixa eu descer, cacete E aí, parça Pô, aqui nesse lugar tem menos recurso pra cura, né, mano Eu vou ter que otimizar esses recursos pra cura de algum jeito depois Mas tudo bem Talvez um telhado tenha mais, né Os telhadinhos de árvores amarelas Tá lá, mano Chama Beleza, galera É um meme que tá virando No patch flick, vocês vão ver Toda vez que eu falo Oh, estou mandando bem nesse parkour Erro, vacilo Destruição e morte Opa, tem um inibidor por aqui, hein Hum, é nesse prédio que eu tô, hein, mano Eu preciso fazer meus upgrades, man Ok, acho que isso foi um pouco exagerado Hum, vai mais pra cima, mano Tem um bagulho de inibidor aqui O bagulho de inibidor é um bagulho que eu priorizo muito, porque Tá, por enquanto, sendo o melhor jeito, né Bom, o melhor jeito não O único jeito de grindar algumas coisas Só que eu precisava estar mais alto Mais alto Olha, laboratório Eita, nós Aí é a hora que o bagulho fica louco, hein Laboratório é a hora que a mãe chora e a criança não vê, filho Porra, sério que eu voltei pra esse lugar Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, pelo menos Talvez me ajude a chegar aí mais longe Ah, é pra me ajudar mesmo, ó Bom, é por ali, parece, mano Hum, pior que eu não tenho como chegar ali, não Tá muito alto pra mim Ainda Ah, eu acho que aqui dá pra escalar, hein Deixa eu ver Vou espar aqui, eu escalo Deixa eu tentar Ah, boa, garota É isso aí É, mas escalo pra onde, né, amigão? Caralho, trolei, mano Não sei como é que eu vou chegar naquele ali, não Tá naquele prédio, só que tá mais alto Preciso dar um jeito de subir mais Vou tentar dar um grauzinho aqui Ah, aqui, ó, boa Achei um elevadorzinho Cara, e é isso Com o tempo também, né Quanto mais a gente vai circulando Mais as coisas vão ficando mais visíveis, né A gente vai identificando melhor as coisas Eu sei que lá na outra cidade Eu já tava, tipo, identificando as paradas muito fácil, tá ligado? Tipo, como chegar nos telhados e tal Eu não tava Ai, parceiro Ai, parceiro Tá lá E, ó, mano Você vai andando É um negócio muito louco, mano É inevitável Que alguma coisa não tome sua atenção E agora eu já meio que perdi onde tava o meu bagulho Ah, era nesse prédio aqui, ó Já tem um baú Pra eu explorar Inventário cheio Tá lá, hein Isso é uma surpresa É a primeira vez que eu vejo isso aí Pô, e era aqui, hein, mano Pra eu conseguir descer mais? Quase certeza que era nesse prédio aqui Dos negocinhos vermelhos Mas esse pá não era não, hein, mano Não enganaram, hein Perdi o inibidor, mané Pior que o inibidor tem upgrade importante pra mim, tá ligado? Ai, que merda Já era Não vou achar o inibidor, não Aqui Ai, mas pra baixo ele tá Quarenta e sete Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e seis Ué Quarenta e três Aí, boa Ah, essa é a direção certa, ó, chat Trinta, vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Opa Quinze, quatorze Dez Cinco Seis Sete Oito Nove Que isso? Que isso? Eu não sei o que me matou, não Porra, perdi de novo meu inibidor Ai, que ódio Difícil achar inibidor, né Pra você ter que ficar localizando esse negócio de metros Porra, aí é foda Tá, deixa eu ver uma outra missãozinha, então É, é, secundária por aqui Vai, já que a gente já Já, já, já Já me lasquei pra pegar esse inibidor Eu já desencano rapidão Tem essa aqui Vamos ver Ai, perca lá embaixo Vamos lá Não é que nem um paraquedas do COD ou do Battlefield Bom saber Bom saber, porra Foi um teste pra você aí na sua casa saber, entendeu Ah, mas é outro comboio militar, mano Ah, então já, já não quero mais Já mudei de ideia Agora já era, né Bom, agora já era foda Deixa eu ver outro objetivo, então, aqui por perto Já que, querido, eu não quero mais Ah, local desconhecido Tem moinho nesse pico? Não, tem a central elétrica Ah, tem um moinho Vamos fazer um moinho Bom, o moinho vai ser interessante de fazer, mano O moinho vai ser interessante Porque eu não fiz nenhum moinho ainda Espera, são 3 horas da tarde Tá tranquilo ainda De novo Ah, agora eu não quero mais Pior que isso aí vai ser importantão pra eu upar, né, mano Isso aí pra quem não tá ligado Aí se tá boiando Esse inibidor é o bagulho que eu preciso de 3 pra upar Ou o meu vigor ou a minha saúde, né E é um bagulho meio chato de achar Tem uns lugares que tem ele certo Mas eles tem muitos randômicos pela cidade E você meio que precisa procurar os randômicos Tipo, a reveria, tá ligado? Eu tô subindo Ai Ai, eu tropeci num zumbi Tá Posso continuar subindo por aqui Beleza Ah, mas não é possível, mano Ai Aqui é um vazio do sombrio, hein, mano Aqui é legal porque aqui vai ter itens raros também Mas tudo bem No momento não me importa muito Pô, minha escurinha foi embora nesse vídeo, hein, chat Eu gosto muito de vocês, mano Tá lá, ó Já me joguei aqui em cima Já vou pegar o elevador Isso é uma boa liberar esse moinho aqui, mano Será? Não deu Tudo bem A gente vai fazer etapa por etapa Como deve ser feito Ô, desce Tá, essa barra vai descendo E vai subindo Ué, mas Oxi Tá, ok Não queria que fosse assim Mas tudo bem Vai descer Eu vou pular aqui Pula aqui Como é que eu viro? Como é que eu viro? Calmou Foi Beleza Agora eu vou respirar um pouco Vou esperar ela subir Eu vou pular na barra de novo E agora eu vou pular ali em cima Calmo Calmo Vai Nossa, moleque Eu sou muito do parkour, velho Na moral Cadê? Qual que é a próxima etapa? Não tem próxima etapa Aí, lascou, hein Ah, tá bom Essa foi um pouco mais fácil Essa foi um pouco mais fácil E você já pode parar esse vídeo agora Deixar o seu like E se inscrever no canal Pra muito mais coentudo de Dying Light, viu Tô focadíssimo no game A partir de amanhã tem outro jogo aí Ih, Patifão Vai abandonar o Dying Light? Vou não Vai ter dois Patiflicks ao mesmo tempo Confia Confia, velho Patifão 2022 é um Patifão diferente, velho Confia, chat, pô Chama que chama Chama que dale Parkour Parkour Yei Estruturas adicionais desbloqueadas Caraca Seis estruturas adicionais Que delícia Deixa eu vender os itens que eu não preciso Cadê? Deixa eu ver se tem um vendedor de projetos aqui Acho que de projetos não tem, hein Nessa aqui não, pelo menos Mas tudo bem A gente procura em outros lugares É, rapaz Ah, mano Lembrando que eu tô com uma porrada de item pra esvaziar, né Mas tudo bem Depois eu volto aqui Esvazio, mano Liberamos vários lugares Missões secundárias Diferentes O mais legal também é isso, né Quando essa região aqui Eu dei essa região pros sobreviventes Se você desse essa região Pros protetores, né Que são Pacificadores Que são os azuis Você teria Outras missões nessa região Mano, tem muita coisa pra fazer Será que eu consigo fechar Com essa entrega militar? Que isso A Rua Ceira do Centro Que é o momento Isso, que é legal de fazer, hein Devia ter feito esse bagulho Mas tudo bem Fica pra um próximo vídeo Se vocês tacarem o dedo nesse like Cadê? Onde eu marquei? Ah lá Vou tentar pegar esse airdrop, mano Antes da gente finalizar esse vídeo aqui Mas enfim, manos É foda Que é muito conteúdo mesmo, assim É até bom que eu tô focando No Patflix aqui, né Nesse 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 canal, mano Que é muito conteúdo É um jogo com muito conteúdo mesmo, assim É um jogo com conteúdo quase infinito É A experiência de você Que tá jogando Ó, agora tem essa aqui Caralho Fala de nós Pelo jeito tá pra lá, mano Mas Deixa eu ver se tá 330 metros ainda Tá suave Vambora Então assim Como vocês podem, mano Ver, tá muito claro, né Que ele é um jogo De fato Com muito conteúdo O fã A pessoa que gosta De jogo de zumbi E tudo mais Vai curtir, eu acho Apesar de ter muitas coisas Mas essa parte da exploração aqui Ela é Tem aí Seus pontos questionáveis Porque é bastante coisa mesmo Pra fazer Vocês podem ver que Mano Parkour Simulator, né Com meia dúziazinha de zumbi Mas Parkour Simulator total, né Eu acho muito tesão, mano Eu acho muito tesão Não tem como Não tem como Simplesmente O parkour do entretenimento É isso É isso Cadê? 194 metros Olha aí O parkourzão rolando A gente já tava lá no chão E agora a gente já tá Tipo na altura dos prédios já Aí ó Tum Subidinha Fora que mano Tem vários upgraves de parkour Pra pegar, mano Eu amo os upgraves de parkour, velho Minha build, mano Tudo que eu tô fazendo Tá sendo 100% focado Em mobilidade e parkour No game, tá ligado? E eu estou muito feliz, tá? Queria dizer isso aí Não sei se você é uma pessoa Que investiu sua build Em combate Você pode mandar aí Nos comentários Às vezes você não é a pessoa Que investiu Na build de combate Mas conhece alguém Que investiu Na build de combate Não sei se tem Uma área restrita Deixa o saco no irmão Ô minha nossa Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora Eu tô na nova onda Sou o Patife Vou te dar um chutão Para de falar palavrão, gente A família brasileira Aí assistindo o vídeo Aqui só falta Mano, só falta um bagulho Pra eu estabelecer Uma zona segura Mas eu não quero estabelecer Antes de pegar essa parada Tá ligado? Subidinha safada Por dentro, será? Eita, esse lag Nossa, moleque Esse salto aqui Foi nervoso Tá, e tem mais uns Andarzinhos Para subir aqui É só pular aqui Mandar aquela subidinha Show Tudo isso Para pegar o airdrop Será que conseguiremos? Quem acredita Dita aí no chat Patife, eu acreditei Aqui no final desse vídeo A gente vai pegar esse airdrop Que eu tenho certeza Mas você vai ter assistido Uma pessoa que falou Eu acreditei, Patife Foi Opa, já vi daqui Nossa, moleque Eu sou muito do parkour Olha essa vista Que isso, hein, chat E agora, hein Calmou, calmou Será que consigo só pular? Eu não sei, mano Ah, dá só para pular Eu estava em choque Estava em choque Esse andar aqui Olha, moleque Mano, olha isso, chat É muito legal, velho É muito da... Mano, para Para É muito da hora Não é muito da hora É muito da hora, mano A verificaridade ficou muito tesão Ih, caralho Deixa eu ligar a lanterninha aqui já Vai ter coisa Vai ter coisa Eu forcei muito esse salto aqui Não precisava, hein, mano Calma aí, calma aí Que eu forcei muito Eu acho que não precisava Vamos lá de novo Eu gastei stamina Quando eu forcei Morrer agora, mano Pior que parece muito Que é por ali Tá ligado? Mas pelo jeito Não é ainda, não Ué Pera Eu subi por aqui mesmo, né Olha, airdrop Tá muito perto, men É, mano Tinha que ser por ali Mas ele não tá subindo Eu não tô entendendo Mano Só pode ser naquele buraco Ué Que coisa estranha É, mano Será que tem mais um andar Aqui pra baixo Um andar aqui Eu não tive acesso ainda Ah, não Ué Ué, chat Será que ele se pendura Aqui no paraquedas? Não Ué Agora eu fiquei na dúvida, hein Mano E de fato Eu acho que até aqui Tá certo Aí eu tô pulando Pra cá Esse traque Não escala, mano Eu já tentei uma vez Só se eu conseguir Nossa Quase caí, mano Quase deu ruim, velho Quase deu ruim Pô, eu cheguei muito alto Pra não conseguir agora Chegamos muito longe Senhores Cara, é muito estranho Só se Cara, muito estranho Muito estranho Porque dá a impressão Até que deu uma bugadinha Sei lá Cara, era pra ele segurar ali Tá ligado? Deixa eu ver se eu vi pelo canto Caralho Não sei, mano Não sei, chat Tô realmente muito na dúvida De como eu chego no stop Bom, aconteceu o pior Eu caí É isso Tentei e não consegui Algo aí venceu Algo me venceu Algo me venceu E está anoitecendo Senhoras e senhores Eu preciso ir pra uma zona segura É isso Esse é o perigo, mano Esse é o perigo Eu fiquei a noite inteira Literalmente Tentando chegar nesse lugar E é simplesmente impossível Algo me impediu Então agora eu vou correr pra safe Por quê? Porque anoiteceu, velho E eu não vou ficar enroscando Enrolando aqui Nessa cidade Amaldiçoado Certo? No meio da noite Eu tenho juízo, né? Eu tenho um pouco de juízo ainda Me restou Porque agora, na verdade Se eu começar a ser perseguido aqui Teria um problema Não, eu já achou mais um contentor de inibidor Mas eu não tenho muito o que fazer Neste momento Somente procurar um lugar seguro, né? Pelo amor Alguém me salva Tá lá, tá tranquilo Tô correndo pela rua mesmo Perigosa, mano Olha essa ambientação Mano, tá muito da hora Tá muito da hora Não tem como Puto, os zumbis estão saindo Ai, dois griteiros Três griteiros Tô em choque? Tô um pouco Mas chegamos Vamos sobreviver mais uma noite, senhores Vamos sobreviver mais uma noite, senhoras e senhores Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal Para mais conteúdo Vídeo de exploração Sem spoiler da cidade hoje Que tá insana, né? Fala sério Enfim, muito obrigado Por terem assistido até aqui Espero que tenham gostado E o link da playlist Com a campanha do Dying Light 2 Tá aí no topo da descrição É nóis, tamo junto Até a próxima E tchau